Quer perguntar alguma coisa? Aproveite essa oportunidade, pelo amor de Deus, aproveite. Eu queria saber da Thalissa, ela canta a dance music, mas assim, quais cantores da dance que você gosta, que você escuta mais, o que você pega assim, compara o seu som com o deles, assim, é, o que você gosta mais, o que você acha que seu trabalho está no mesmo nível? Eu respeito muito a Alexia, porque é uma minha amiga, primeiro, segundo, porque tem uma voz incrível, e porque é uma que trabalha muito seriamente. Eu respeito muito a Simone J, porque é minha artista, e talvez também porque era a cantora de Network, não sei se você lembra, Memórias de mim e você. Eu respeito muita gente, é a mais verdadeira, porque tinha um problema na dance, que tinha muitas caras e a voz de outras cantoras. E isso, talvez, has hecho pensar a gente que não estávamos verdadeiros, que estávamos artistas falsos. Só tenho um monte de respeito por a gente que canta verdadeiro, que trabalha, e que sempre há boas melodias. Só de meus amigos, assim, eram muito, muito meus amigos do Unlimited, que são tristes, que não cantam nada mais. E o Capitão de Hollywood era meu amigo e adorava. Deixe-me lembrar. Wickfield é minha amiga, mas não é próprio meu estilo, sabe? Minha voz é mais grande. Eu gosto mais de vocês, como Alexia. Para mim, eu gosto. Uma pergunta aqui da Cláudia Venzel, do Cidade Jardim.